Tiatira não era uma cidade forte pelo culto imperial, as cartas que a gente leu anteriormente mostravam igrejas que possuíam um culto imperial muito avivado, havia muita adoração a figura do imperador. Tiatira no entanto não era uma cidade relevante, não era uma cidade poderosa, não era uma cidade muito rica, mas era uma cidade em ascensão, estava crescendo, se desenvolvendo, mas a grande questão aqui não era o culto imperial, a grande questão é que aqui havia um culto que se manifestava no dinheiro, não que necessariamente esses homens fossem gananciosos, mas o trabalho era dependente muitas vezes da idolatria, se em cidades de culto imperial havia a necessidade de adorar o imperador para poder participar da vida cívica, em Tiatira havia a necessidade de adorar falsas divindades para participar da vida comercial, isso acontece porque Tiatira foi uma das primeiras cidades a criar guildas profissionais, associações de trabalhadores, se você é um trabalhador sindicalizado, você pode agradecer a Tiatira por ter praticamente inventado o sindicato, se você é contra sindicatos, aí você pode culpar Tiatira, fica aí ao gosto do freguês, mas Tiatira praticamente proibia o trabalho individual e autônomo, se você queria trabalhar, você tinha que fazer parte de uma associação de trabalhadores, o problema é que essas guildas sempre habitavam em torno dos templos, onde se adoravam falsos deuses, e aí para você poder fazer parte das guildas profissionais, então poder trabalhar e poder ter o seu sustento, você acabava um tanto dependente de participar dos rituais do templo, se você lembra dos pontos das pregações passadas, você sabe que havia pelo menos duas coisas que aconteciam nesses rituais nos templos pagãos, havia adoração a falsos deuses e havia imoralidade sexual, havia o ato de você sacrificar animais aos ídolos, então comer desses sacrifícios, como um ritual de adoração a esses falsos deuses e também havia uma série de prostitutas e prostitutos cultuais, onde através da imoralidade sexual se adorava essas divindades, se as outras igrejas passadas sofriam com a adoração imperial, essa igreja sofria com um tipo de adoração que era quase necessária para sobreviver economicamente, e isso gerava uma série de desafios a esses cristãos, não era impossível trabalhar autonomamente, mas você seria interpretado como um tipo de traidor daquela classe profissional que se organizou para poder melhor trabalhar, servir e se ajudar, você talvez não conseguisse vender, não conseguisse comprar, não conseguisse subsistir, era uma igreja que estava diante da possibilidade de sucumbir materialmente ao se recusar a adorar aqueles falsos deuses. O deus patrono da cidade de Tiatira é um deus cujo nome é muito famoso, é um deus chamado Apolo, Apolo era um dos filhos de Zeus, Zeus tinha vários filhos, Apolo era um desses filhos e Apolo era o deus da sabedoria, do fogo, da guerra, a raiz de vários nomes, várias atribuições que eram dadas a Apolo, mas sabe-se que essa cidade possuía esse ambiente de adoração muito efervescente àquele que era um dos filhos de Zeus. Apolo era o deus também do metal e essa era uma cidade também muito conhecida pela sua produção de metal polido, sua produção de materiais feitos de bronze. Por isso que é interessante o modo como Jesus se apresenta aqui. No verso 18 nós lemos ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas coisas diz o filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Esse é o único momento em todo o livro do Apocalipse em que Jesus se apresenta como filho de Deus, justamente em uma cidade onde o padroeiro era um dos filhos de Zeus, justamente porque existem muitos deuses do mundo, mas Jesus é o único Deus verdadeiro. Esses homens estavam sendo tentados constantemente em saber se a fidelidade deles era entregue a falsos deuses que se diziam filhos de outros falsos deuses ou se a fidelidade deles era entregue a Cristo Jesus no fim das contas, mas mais do que isso. No fim das contas eles não estavam só em um debate de submissão a Apolo ou a Jesus, eles estavam em um debate de submissão aos bens ou a Jesus. Não era só uma questão de adoração a outro Deus, era se eles estavam realmente dispostos a adorar outro Deus em busca de sobreviver economicamente, ou seja, no fim das contas a sobrevivência econômica era a que competia no coração deles. E não Apolo pura e simplesmente, porque Apolo era só o instrumento da vez. A grande questão é se eles se submeteriam a uma sobrevivência que custaria fidelidade. Ora, a sobrevivência física é uma coisa muito importante. Pagar minhas contas, dar alimento para os meus filhos, ter o que comer, ter o que vestir no fim das contas é a base da sobrevivência diária. Como assim eu vou viver uma vida e que eu posso não ter o que comer, eu posso não ter o que vestir, eu posso não ter onde cobrir a minha cabeça à noite. No entanto, quando o preço da sobrevivência é tirar o reino de Deus do primeiro lugar, quando o preço da sobrevivência é tirar Jesus do nosso coração e adorar falsas divindades, nós estamos dizendo que a sobrevivência passa a ser o nosso verdadeiro Deus. De que conseguir recursos, conseguir meios para subsistir, que isso vem antes da nossa fidelidade. Se alguns enfrentavam a morte pelo Império Romano porque não queriam negar Jesus, outros enfrentavam a falência diante das guiudas profissionais porque não queriam negar a Jesus. E acaba que nós como cristãos somos colocados diante de vários deuses de ambos os lados. Há o Deus Imperial, há o Deus Financeiro e quantos outros deuses não existem, competindo pelo nosso coração? O Deus da família, o Deus dos filhos. Primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar sobre idolatrar a família, eu achei tão estranho aquilo. Ué, mas a família não é a coisa mais importante que temos? Desse lado, o meu primeiro ministério é o meu casamento, ouvia muito isso. É a mais pura verdade, sério. Mas podemos colocar os filhos em um lugar que eles não deveriam estar, quando nós o colocamos na frente de Deus. Podemos colocar a esposa ou o marido em um lugar que não deveria estar, quando colocamos na frente do Senhor. Assim como podemos colocar, da forma mais piadosa do mundo, a nossa provisão na frente de Deus. Quando tratamos a nossa provisão como se fosse a grande questão da nossa vida. Para os homens sem Deus, dinheiro é tudo. Para os homens sem Deus, dinheiro é absolutamente tudo. Porque é o dinheiro que abre as portas dos prazeres, dos luxos, da segurança. É o dinheiro que faz você ter acesso ao que existe desse lado da vida. Para muitos deles, não parece fazer muito sentido dedicar a vida a Deus de tal forma que você não consegue participar daquilo que vai te dar subsistência. Para eles parece esquisito que nós não nos submetamos em nenhum nível a empregos que cobrem de nós a nossa fidelidade. A empregos que cobrem de nós pecado. A empregos que cobrem de nós mentira. A empregos que cobrem de nós fraude. A empregos, às vezes, justos. Mas que começam a entrar no nosso coração e começam a ser valorizados de tal forma que, às vezes, vem antes do próprio Senhor. Acontece que Jesus aparece como o Filho de Deus. Os vários ídolos e deuses que estão aí para competir pelo nosso coração precisam ser derrotados diante da certeza de que Deus tem um único Filho e é a Ele quem valorizamos acima de tudo. Os seus pés são bronze polido. Essa é uma imagem que vem do livro de Daniel. Daniel capítulo 10. Onde mostra onde mostra o Filho do homem como aquele que é visto à margem do rio Tigre usando um vestido de linho, um cinto de ouro puro de ufaz na cintura, um corpo como o de berilo, um rosto como o de relâmpago, olhos como tochas de fogo, braços e pés brilhando como o bronze polido, voz como o voz de uma multidão. Esse Cristo é maior que qualquer provisão que eu possa encontrar. Ele é o ouro, Ele é o bronze, Ele é o metal polido, Ele é o que é valioso no fim das contas. O mundo tenta nos mostrar coisas valiosas, e tenta nos convencer que vale a pena o pecado, se a recompensa do pecado for a provisão, for dar uma vida melhor para a minha família, pastor. For encontrar algum tipo de segurança, eu dou até o dízimo desse dinheiro. Mas a mais fina verdade é que quantas vezes nós não tentamos substituir fidelidade com ativismo. Tentamos substituir a verdadeira santidade por boas obras. Acaba que muitas vezes nós achamos que o serviço compensa a falta de santidade. E se houver uma pequena corrupção que me garante um grande ganho, será que não é uma troca justa, pastor? Acontece que essa é uma troca justa, que faz com que a gente tolere falsos deuses. Jesus está vendo isso. Porque Jesus é mais valioso e valoroso do que isso. O fato dele ser apresentado como o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, significa que ele é um Cristo que vê. Olhos como chama de fogo remetem ao juízo. Os olhos dele são olhos que conseguem enxergar cada um dos falsos deuses que competem pela nossa devoção dentro do nosso coração. os olhos dele conseguem enxergar o modo como nós valorizamos o nosso salário. Os olhos dele conseguem enxergar o modo como nós idolatramos as nossas posições. Os olhos dele conseguem ver cada um dos falsos deuses que nós levantamos dentro de nós. Porque nós não precisamos nos dobrar diante de estátuas para sermos idólatras. Basta tentarmos servir a dois senhores. Basta tentar servir a Deus e as riquezas. Basta que a nossa preocupação torça os nossos olhos e vivamos preocupados com o que vamos comer com o que vamos beber com o que vamos vestir. E aí o Deus que alimenta passarinhos e o Deus que veste plantas se torna um Deus talvez incompetente. Porque eu tenho que dar o meu jeitinho. Ele prometeu que vai me sustentar mas às vezes eu tenho que dar um jeito de colocar o meu marido para dormir com a escrava para ver se nasce Isaac. E a gente vai de todo jeito de toda forma tentando dar um jeitinho porque parece que Deus não vai nos sustentar. E aí quando estamos diante daquilo que torce o que é certo quando estamos diante do convite do pecado quando estamos diante do templo e a guilda nos oferece a possibilidade de um ganho e isso custa que comamos as comidas dos ídolos quando isso custa que participemos das prostituições do templo a gente racionaliza internamente acha uma boa desculpa e esquece que aquele que é o único filho de Deus tem olhos que tudo vem. A gente tira o reino de Deus de primeiro lugar a gente acha que ele não vai nos sustentar e a gente escolhe o caminho do pecado. Quantos falsos deuses nós temos tolerado em nossa vida? Quantos falsos deuses nós temos tolerado na Manain quando preferimos o caminho da corrupção ao caminho de seguir o filho de Deus? Deus vê Cristo enxerga essas coisas essa é uma igreja que está lutando lutando pela santidade mesmo em meio às boas obras uma igreja que está lutando para confiar que Deus lhe sustentará em um mundo em que se espera da igreja nada mais do que conformação conformidade aos ideais do momento Cristo elogia essa igreja veja no verso 19 ele diz conheça as obras que você realiza o seu amor a sua fé o seu serviço a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que as primeiras veja essa era uma igreja cheia de boas obras cheia de boas obras essa era uma igreja cheia de amor e a base do cristianismo era uma igreja cheia de fé uma igreja cheia de serviço uma igreja cheia de perseverança uma igreja cheia de progresso se antes Jesus diz vocês perderam o primeiro amor agora ele diz conheço as suas últimas obras mais numerosas que as primeiras era uma igreja que progredia que perseverava que servia que cria que amava que fazia mas ainda assim era uma igreja que idolatrava que se entregava ao caminho da promiscuidade nos templos porque temia não ser provida por Deus é isso que ele vai dizer no verso 20 tenho contra ti tenho porém contra você o fato de que você tolera esta mulher Jezabel que se declara profetiza tolera que ela não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos queridos era uma igreja cheia de boas obras de amor de fé de serviço de perseverança que progredia mas era uma igreja que tolerava uma personagem que no caso uma profetiza pelo menos alguém que se dizia profetiza se portava como uma profeta é identificada aqui pelo nome Jezabel se você lembrar do antigo testamento Jezabel foi a esposa do rei Acabe do antigo testamento que levou o reino do norte a adoração a falsos deuses a baal e a cometer feitiçaria essa pretensa profetiza ensinava duas coisas a prática da prostituição aqui prostituição não seria prostituição no sentido profissional mas no sentido de pecado sexual e ensinava a adorar falsos deuses nos tempos o que essa mulher ensinava era basicamente a participação dos rituais dos tempos a prostituição e a comida sacrificada aos ídolos a igreja tolerava essa mulher isso é muito intenso como pode uma igreja cheia de boas obras tolerar alguém que se diz profeta e ensina idolatria e prostituição como pode uma igreja cheia de amor tolerar alguém que ensina idolatria e prostituição como pode uma igreja cheia de fé tolerar um pregador da prostituição e da idolatria como pode uma igreja cheia de serviço cheia de perseverança cheia de progresso tolerar que alguém talvez suba no púlpito ou guie reuniões ou fale em nome de Deus ensinando idolatria e prostituição parece absurdo mas será tão absurdo assim porque quantos de nós não vivemos a vida de igreja e talvez não toleremos pregações explícitas no púlpito porque não é o nosso cenário cultural mas para eles para eles sabendo que a sobrevivência às vezes dependia disso que ótimas desculpas talvez não fossem possíveis serem encontradas para dizer que não sabe é a tua sobrevivência é o teu emprego é o sustento da tua casa a bíblia diz quem não trabalha não coma então você tem que trabalhar se o preço é esse é ir para o templo é participar dos rituais é se prostituir faz da boca para fora Deus perdoa ele sabe que é para um bem maior não é tão ruim assim essa tolerância vem justamente porque beneficiava os crentes da igreja que precisavam fazer parte da imoralidade do mundo se quisessem trabalhar no mundo e novamente essa é uma igreja que peca por ser marcada por uma tolerância demoníaca a igreja tem que ser marcada pelo amor marcada pela paciência marcada pela esperança pela graça pela misericórdia mas pela tolerância ao pecado nunca nós amamos pecadores mas nós não toleramos o pecado nós amamos os idólatras mas nós convidamos os idólatras ao arrependimento nós amamos os imundos é essa linguagem bíblica os prostitutos os imorais os pecadores nosso olhar é um olhar de graça e de misericórdia mas não pode ser um olhar de tolerância ao ato do pecado uma igreja não pode ser tolerante com a imoralidade a igreja não pode ser tolerante com a idolatria isso tem que ser arrancado do meio de nós temos que lutar contra isso viver nossa vida custando o que custar indo contra os padrões do mundo que nos rodeiam há uma tolerância que é bíblica é a tolerância do amor da paciência da graça da esperança em uma transformação na vida do fraco mas há uma tolerância que é demoníaca que é aquela que incentiva ou não se importa com a prática do pecado não arrependido ah queridos nós gastamos às vezes muito tempo preocupados com aqueles que saem da igreja quando deveríamos passar mais tempo preocupados com aqueles que entram nos púlpitos porque é a partir do púlpito que você pode corromper uma igreja inteira mesmo que ninguém vá embora às vezes a gente acha que é quem vai embora que vai para o inferno e às vezes aqueles que ficam estão no caminho do inferno também o filho pródigo foi embora mas foi no meio dos porcos que ele reconheceu que havia um senhor sobre a sua cabeça o filho que estava em casa servindo era aquele que conseguiu disfarçar muito bem que ele não amava o seu pai de verdade às vezes é quando a gente fraquece que a gente tem um momento de encontro genuíno com o senhor e às vezes em uma casca externa de santificação ninguém consegue ver o que a gente está escondendo lá dentro mas aquele que tem os olhos como chama de fogo vê ele vê quando você troca santidade por serviço é isso que essa igreja estava vivendo era uma igreja que progredia em obras era uma igreja que progredia no seu comportamento público perseverança se amavam mutuamente boas obras uns com os outros muito serviço uns para os outros muita perseverança ninguém largava o caminho da fé mas viviam uma vida imoral viviam uma vida de idolatria viviam uma vida de pornografia viviam uma vida de 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 promiscuidade uma igreja não pode trocar santidade por serviço quantos de vocês não estão tentando compensar pornografia com oferta quantos de vocês não estão tentando compensar a gritaria com a esposa com serviço no louvor quantos de vocês não estão tentando compensar baixaria com diaconato quantos de vocês podem não estar tentando adicionar obras externas como uma forma de compensar o que falta internamente no relacionamento com Deus eu sirvo tanto pastor eu sou tão dedicado a essa igreja eu amo todo mundo eu sirvo todo mundo eu tenho crescido na comunhão e na prática você tem tentado agradar a Deus com obras públicas enquanto agrada os teus ídolos na vida privada e um dia chegaremos diante do Senhor e diremos olha Deus o que fiz olha as minhas obras expulsei demônios entreguei profecias servi no louvor fui diácono fui presbítero fui um líder participei de viagens missionárias ofertei para a construção não faltava um culto e as vezes o que podemos ouvir é que nunca fomos conhecidos de verdade porque vivíamos vidas duplas porque tentávamos compensar com obras uma vida destruída que ninguém conhecia mas que aquele que tem os olhos como chama de fogo vê Deus vê sua vida dupla Deus vê aquilo que você consegue apagar do histórico do seu computador Deus vê as conversas que você usa um instagram secundário para ter Deus vê cada uma das baixarias cada um dos comportamentos indecentes e imorais Deus vê o modo como você trata os seus filhos Deus vê o modo como você fala com a sua esposa quando ninguém está vendo Deus vê o modo como você vive a sua vida talvez seu marido nunca pegou talvez sua esposa nunca pegou talvez seu patrão nunca pegou talvez seu pastor nunca saiba aquele que tem os olhos como chama de fogo tudo vê e tudo sabe um dia você vai encará-lo face a face e diante dele não há nada que você possa esconder você pode ter ótimas desculpas assim como o povo de Tiatira tinha desculpas mas pastor é minha sobrevivência pastor se eu não fizer eu perco o emprego pastor é que o senhor não sabe como é meu casamento pastor é melhor pornografia que adultério pastor foi só um empurrão pastor cretidade era um murro pastor eu peguei um pouquinho só não foi eu podia ter pegado mais pastor e a gente justifica e a gente acha desculpas e a gente tenta disfarçar mas a verdade é que se nós formos sinceros acerca da vida que ele espera que a gente tenha a gente não vai encarar aquele que tem olhos como chama de fogo e dar desculpas para a vida dupla que nós vivemos você pode esconder por um tempo eu posso nunca saber que está a sua volta pode nunca saber mas ah querido esconder é só adiar é só adiar um dia um dia saberemos eu não creio nessa história do telão do apocalipse cá entre nós sei que nós que crescemos em igrejas pentecostais podemos ter ouvido a ideia de que um dia haverá um telão e todo mundo vai ver o nosso pecado eu ficava nervoso eu disse meu Deus eu estou pecando e um dia vai estar no telão que todo mundo vai ver o meu pecado eu estou lendo o livro do apocalipse inteiro quase toda semana várias vezes para pegar o todo da mensagem e eu não achei o telão ainda em lugar nenhum mas eu posso te dizer uma coisa muito pior do que um telão com todo mundo vendo o teu pecado são dois olhos incandescentes que enxergam o fundo da tua alma que não vai ser o telão dos teus amigos rindo ou zombando são os olhos do Cristo vivo que vão ver saber e julgar tudo ele vê tudo é isso que você tem que temer não é temer o que os outros vão dizer é temer o Cristo vivo que você diz adorar a carta te atira mostra que é muito possível crescer em algumas áreas da fé mas afundar completamente em outras e se nós acharmos que é saudável crescer de forma descompensada a gente está achando que é saudável ter câncer sabe o que é câncer? é a multiplicação desordenada de algumas células que se multiplicam tanto que te matam se não forem tratadas às vezes a gente acha que está crescendo olha estou multiplicando mas às vezes é uma multiplicação demoníaca às vezes o pecado te leva a trabalhar mais na igreja às vezes o pecado te deixa mais operante às vezes o pecado te faz mais servo às vezes o pecado faz parecer que você ama mais o irmão do lado porque as obras vêm como um esforço de compensar uma vida que falta com o Senhor mas tem algo mais aqui parece estranho para você que haja uma pessoa na igreja considerada profeta que seduz membros da igreja à prostituição como é que essa mulher consegue continuar sendo aceita na igreja e considerada profeta mesmo seduzindo gente ao pecado sexual se parece estranho e inexplicável para você aleluia mas eu sei que muitos de vocês sabem como isso é possível muitas igrejas ainda hoje ignoram que ser um líder religioso às vezes te dá acesso mais fácil à fraqueza moral dos outros ouvi um pastor dizendo uma vez para mim Iago um pastor não pode ser uma pessoa sexualmente frágil é meio óbvio isso certo mas ele disse olha qualquer crente pode ser uma pessoa que luta contra pecados sexuais e ser amado tratado um pastor nunca porque um pastor sabe quem são os irmãos e as irmãs da sua igreja que lutam com pecados sexuais um pastor está lá para aconselhar está lá para ouvir ele sabe quem são os casais em crise ele sabe quais são os ombros que ele pode oferecer para conseguir algum benefício não é difícil que pastores líderes discipladores usem sua posição para de alguma forma se beneficiar da fraqueza dos irmãos que eles deveriam estar pastoreando quantas igrejas não enfrentam escândalos terríveis e muitas vezes toleram pastores que usam de suas posições para conseguir benefícios sexuais de alguma forma que ensinam que não tem nada de mais que ensinam que na verdade isso às vezes é até uma recompensa pelo seu ministério houve um grande escândalo há dois anos se eu não me engano onde um famoso pregador tido como apologeta no mundo todo depois de morrer saiu várias pessoas denunciando vários casos de abuso sexual envolvendo o seu nome nunca esqueci uma das moças que relata dizia que quando ele seduzia as funcionárias para ter relações com elas ele dizia vocês são a minha recompensa pelo meu serviço no ministério um pregador famoso bem quisto até a sua morte quantos não vão descer do púlpito direto para o inferno simplesmente por usarem suas posições para tomar daquilo que é da igreja tomar daquilo que é do senhor há uma pessoa guiando a igreja no caminho da prostituição não ache que isso é absurdo é absolutamente possível se nós não tivermos um coração atento ora uma igreja lasciva tolerará líderes lascivos igrejas que descobrem que o pastor possui amantes por anos que o pastor possui filhos fora do casamento e quando isso é revelado raramente confessado mas revelado por alguém o pastor fica de banco uns três meses ele é tratado um pouquinho ali seis meses e em breve está de volta do púlpito vi um vídeo de um pastor famoso no Brasil uma membra da igreja líder de louvor tinha um filho que era a cara do pastor o filho já mais velho fizeram exames de DNA deu o que era do pastor o pastor subiu no púlpito confessou que aquele filho era realmente dele ele escondeu por dez anos que aquele filho era dele e dizia que ia se afastar por um tempo e eu vi a igreja aplaudindo aplaudindo como se fosse olha que postura linda do pastor ter sido pegue no pecado dez anos depois de esconder e parece que virou palhaçada virou palhaçada parece que se tornar um líder religioso te dá uma carta branca para ser um imoral às vezes virar um pastor de igreja te dá carta branca para viver como você quiser porque enfim você é um homem de Deus é uma profetisa ora essa mulher é profetisa se ela é profeta se porventura ela está cometendo esses pecados sexuais Deus vai julgar não Deus julgará claro mas a igreja não pode ser conivente não pode tolerar a igreja não pode tolerar que os seus líderes andem no caminho da imoralidade a igreja não pode tolerar que líderes usem sua posição para abusar da vida de pessoas da própria comunidade uma igreja não pode tratar isso como normal nunca porque Deus virá contra essas comunidades essas igrejas não são vítimas de seus pastores nesse sentido são cúmplices de seus pastores igrejas que tratam como tolerável lideranças imorais não são vítimas são cúmplices desses pastores que deveriam estar sendo avaliados julgados removidos do ministério por anos talvez para o resto da vida porque não é normal não é normal que haja uma vida sem arrependimento guiando lideranças na comunidade infelizmente irmãos o arrependimento muitas vezes é desprezado nessas lideranças é isso que o verso 21 diz dê-lhe tempo para que se arrependesse porém ela não quer se arrepender de sua imoralidade essa profetisa tem pecado e nada tem acontecido com ela Deus não trouxe nenhum mal sobre ela Deus não mandou o gafanhoto devorador sobre o dinheiro dela Deus não trouxe uma doença para ela nada ela tem guiado a igreja no caminho da idolatria e da imoralidade e tudo tem ido normal esses membros alguns membros pelo menos da igreja tem seguido o caminho da idolatria e da imoralidade e nada tem acontecido com eles isso faz com que eles achem talvez que podiam continuar pecando ninguém nunca vai saber Deus não está fazendo nada depois eu me resolvo com Deus e a verdade é que essa demora era Deus tendo misericórdia era Deus dando tempo para o arrependimento às vezes a gente se aproveita de que Deus não está fazendo nada você continua tendo amantes você continua vendo pornografia você continua com as suas mais variadas imoralidades e teu casamento vai bem teu casamento talvez tenha ido melhor depois que você arrumou uma segunda mulher talvez o teu casamento está indo melhor depois que você começou a ir para pornografia você está perturbando menos tua mulher talvez o teu casamento esteja melhor e você pensa ora talvez não seja tão ruim assim Deus não está fazendo nada pastor de vez quando fala que Deus vem com punição e Deus não está me punindo e você vai arrastando o seu pecado por anos por anos por anos e você acha que é algum tipo de leniência divina mas é Deus dando tempo dando tempo para o seu arrependimento é misericórdia é graça Deus já podia ter te destruído mas ele está pacientemente te dando a chance de mudar é sua chance de começar a tratar bem a sua mulher é sua chance de começar a mudar com o seu marido é a sua chance de começar a ser um profissional honesto é a sua chance de largar o pecado de confessar os seus erros de se arrepender genuinamente mas a gente não aproveita essa chance a gente acha que é Deus não estando nem aí como se ele não existisse como se ele não se importasse o problema é que a paciência de Deus grande como é também tem um ponto final o texto diz no verso 22 que ela não quer se arrepender de moralidade por isso farei com que fique acamada trarei grande tribulação aos que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita matarei os seus filhos aqui os filhos obviamente não são filhos literais aqui são aqueles que seguem a doutrina dela e Deus vai mostrar que com ele não se brinca Deus vai mostrar que ninguém brinca com a paciência dele quantos pastores adúlteros que achavam que podiam escolher seus abusos não acabaram expostos depois de anos escondendo o pecado quantos adultérios de anos passados não foram descobertos pela misericórdia do Senhor Deus trará doença Deus trará tribulação Deus trará morte e perguntaram hoje antes do culto Deus ainda nos pune fisicamente pelo pecado eu respondi claro Atos fala de Ananias e Safira Novo Testamento foram mortos porque emitiram ao Espírito Santo 1 Coríntios 11 fala de pessoas que viviam sem arrependimento na igreja e participavam do corpo e do sangue de Jesus e por isso muitos estavam doentes e acamados e mortos porque viviam em pecado não arrependido e aqui nós temos o texto dizendo que Deus traria morte Deus mataria a paciência dele teria um ponto final e aqueles que viviam em pecado não arrependido como se Deus não estivesse vendo ah meus queridos uma hora você vai ter certeza que Deus viu você consegue apagar o histórico do seu computador você consegue apagar as mensagens você consegue apagar as fotos você apaga tudo mas aquele que tem os olhos brilhando como chama tudo vê há uma ironia muito grande aqui porque o texto diz que essa mulher ficará acamada literalmente no grego diz que ela ficará prostrada numa cama é a ideia de que ela pecava sexualmente numa cama ela vivia em prostituição ela seduzia as pessoas a imoralidade e ela então ficaria prostrada no lugar da imoralidade acaba que o seu pecado se tornaria o seu leito o seu pecado se tornaria a sua destruição ela pecava na cama estaria presa na cama e é isso que Deus fará conosco irmão se não nos arrependermos de nossos pecados a nossa destruição virá pelas nossas próprias mãos a nossa destruição virá pela nossa própria prática do pecado se nós não nos prostrarmos em arrependimento diante de Deus ele trará morte trará doença trará tribulação trará morte caso não se arrepentam das obras que ela incita Deus está vindo irmãos Deus está vindo para aqueles que não se arrependem o texto fica um pouco mais pesado ainda diz e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações está aqui os olhos como chama de fogo e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras isso é uma ameaça é mais que uma ameaça é uma promessa é uma promessa Deus virá virá e vai retribuir a cada um Deus vai mostrar que ninguém pode viver em pecado oculto de modo pacífico para sempre ele vai mostrar que ele sabe que ele sonda mentes e corações ele vai mostrar o que são os olhos de fogo porque a honra dele está em jogo a honra dele está em jogo ele foi ofendido no íntimo pelo seu pecado então ele virá e ele virá para te pegar eu quero que você leve isso muito a sério Deus vai vir pegar você Deus está vindo pegar você o que sobra é se arrepender agora o que sobra é confessar agora porque Deus está vindo Deus sabe Deus conhece Deus viu e Deus está vindo vem com olhos como chama de fogo pés como latão reluzente voz como voz de uma multidão você não quer encarar esse Deus sem arrependimento você não quer encarar esse Cristo sem estar prostrado diante de quem ele é não adianta esconder para sempre ele virá e ele há de revelar o que há de oculto aí se eu fosse você eu temia se eu fosse você eu tremia de medo se eu fosse você eu chorava se eu fosse você eu confessava hoje se eu fosse você eu procurava ajuda hoje se eu fosse você eu me prostrava diante do cordeiro hoje e não escondia mais custe o que custar vai custar o seu emprego custe pode destruir a sua família se tudo for revelado que se destrua dê para ela ou para ele a chance de perdoá-lo vai destruir seu ministério é pouco é melhor do que ser destruído pelo próprio Cristo quando ele encontrar você o preço a se pagar pelo arrependimento é muito pouco diante da alternativa que encarar esse Cristo quando ele vier pegar você mas há uma promessa de proteção também irmãos há uma promessa de desgraça àqueles que escondem a sua imoralidade mas há uma promessa de proteção àqueles que escolhem o caminho da pureza está no verso 24 digo porém hoje mais de Tiatira aos outros que não seguiram essa mulher a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram as coisas profundas de Satanás não porei outra carga sobre vocês tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha ele deixa claro que não vai trazer sobre aqueles que se purificaram que viveram de forma pura nenhuma outra carga nenhum outro peso ao que parece existe um peso existe uma carga posta sobre aqueles que vivem em pureza porque viver em pureza custa muito é pesado dói viver em pureza para eles custava às vezes viver em desafios financeiros Jesus não colocaria outra carga sobre eles que no caso a carga da punição por quê? porque eles não conheceram as coisas profundas de Satanás o que são essas coisas profundas de Satanás? é esquisito isso aqui isso é algo relacionado àquela profetisa e tem duas possibilidades ou é literalmente isso que essa profetisa dizia que essa profetisa dizia venham conhecer as coisas profundas do diabo o que torna tudo um tanto explícito essa mulher está falando que poxa chamar o povo para imoralidade já é uma loucura chamar as pessoas para conhecer as coisas ocultas e profundas do diabo e isso ser tolerado na igreja parece demais né mas vai será que essa era a forma de escapar você tem que conhecer as coisas do diabo para poder vencer o diabo não sei mas há outra possibilidade que seria uma ironia da parte de Cristo aqui no sentido de ela se dizer conhecedora das coisas profundas de Deus mas na verdade essas eram coisas do diabo como no caso da sinagoga de Satanás que é citada em Esmirna e em Filadélfia no caso ela então argumentaria como se você estivesse conhecendo coisas profundas a parte de Deus por meio da idolatria e da imoralidade mas na verdade se estava conhecendo era aquilo que era do diabo as vezes o diabo aparece de forma explícita se for na primeira interpretação as vezes o diabo aparece de forma escondida se for na segunda interpretação mas o fato é que aqueles que não seguem as falsas doutrinas e que não se contaminam com o pecado não recebem a carga da punição da parte de Deus desde que eles conservassem o que eles tinham até que Jesus viesse se eles mantivessem essa fé o mundo queria arrancar a fé deles o mundo queria arrancar a fidelidade deles o mundo queria arrancar a pureza deles e eles tinham que conservar como aquilo que eles tinham de mais importante ao invés de conservar os bens ao invés de guardar o dinheiro na poupança eles tinham que guardar com força e com fidelidade aquilo que ladrão nenhum podia roubar aquilo que guilda nenhuma podia tirar deles aquilo que a traça não corroía eles tinham que guardar a vida com o Senhor até que Ele venha a promessa é que Ele virá Ele virá trazendo morte para uns mas Ele vem para trazer bênção para os outros é o que a gente lê a partir do verso 26 ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai e eu lhes darei ainda a estrela da manhã se nós formos fiéis irmãos podemos perder tudo nesse mundo mas governaremos sobre as nações se formos fiéis podemos perder o nosso dinheiro nossa reputação nosso sucesso podemos perder os prazeres mas ainda assim governaremos isso lembra o Salmo capítulo 2 o pastor Davi fez uma oração baseada no Salmo capítulo 2 há algumas semanas aqui no culto onde é prometido a Cristo que Ele teria as nações por herança mas em Cristo participamos com Ele desse domínio sobre os povos Paulo vai dizer que os discípulos sentam sobre as nações em 2 Timóteo Ele fala que nós reinaremos com Cristo em 1 Coríntios diz que nós julgaremos a terra é isso que está posto diante de nós participarmos do reinado de Jesus quem liga para as guildas desse mundo o que importa o sucesso o que importa o dinheiro o que importa o poder mesmo que eu viva a míngua mesmo que eu tenha pão e água para comer farrapos para me vestir eu reinarei com Jesus eu não preciso me submeter aos convites do mundo eu já tenho uma promessa maravilhosa de que haverá poder haverá governo aos que vivem em impureza em arrependimento em fidelidade creia você não precisa se submeter aos clamores do mundo você não precisa compensar as amarguras da sua vida no pecado você não precisa tentar achar um consolo para o seu casamento ruim nos convites da imoralidade você não precisa tentar encontrar uma vida física melhor através da fraude da mentira já há a promessa de glória de honra e de domínio àqueles que são fiéis vale a pena sofrer o preço da fidelidade desse lado do mundo porque quando passarmos para o outro lado aquele que tem olhos como chama de fogo nos chamará para reinar com ele ao invés de sermos esmagados por ele reinaremos ao lado dele no fim das contas nós temos que entender o que queremos porque essa é uma promessa que faz valer a pena cada dor desse lado da vida é uma promessa que faz valer a pena cada um dos preços da santidade teremos as estrelas em nossas mãos teremos o próprio Cristo a estrela da manhã conosco para sempre não é o poder de participar de uma guilda não é o poder de poder trabalhar em paz não é poder entrar no templo de Apolo é ter o próprio Cristo brilhando como um sol diante de nós a fidelidade irmãos termino com essa frase simples a fidelidade vai te deixar fora das guildas das associações desse mundo vai te excluir socialmente vai tirar de você muitos prazeres mas a fidelidade será recompensada por aquele que tudo vê ele vê cada um dos momentos que você diz não para o pecado os olhos como chama de fogo enxergam cada um dos momentos que você chora e treme para vencer a sua carne aquele que tem olhos como chama de fogo sabe cada momento que você se segurou para dar a resposta do pecado que você perdeu por escolher escolher o que era correto que você virou o rosto que você baixou a cabeça que você engoliu o sapo que você foi mais uma vez paciente e fiel o olho que tudo vê enxerga a tua fidelidade mas o olho que tudo vê enxerga a prostituição o olho que tudo vê enxerga a idolatria o olho que tudo vê enxerga a falta de arrependimento um dia estaremos olhando na face de dois olhos incandescentes seremos reinados seremos chamados para governar com ele ou então seremos punidos debaixo do governo dele o que difere uma coisa da outra é se nos arrependemos genuinamente da imoralidade se vivemos sem tolerar o caminho do pecado e se nos prostramos em fidelidade a aquele que é o verdadeiro filho de Deus Senhor Deus nos ajuda a vivermos vidas que te glorifiquem nos ajuda a nos quebrantarmos verdadeiramente diante de ti nos ajuda a quando formos contemplados por esses olhos sermos dos teus que sejamos ovelhas em busca do pastor ó pai quantos chamados do pecado quantos chamados do mundo quantas promessas de que tudo vai ser mais fácil se nos corrompermos nos dá força meu pai nos dá fidelidade nos ajuda por meio do espírito faz dessa igreja uma igreja fiel meu pai uma igreja que não tolera as profecias da imoralidade da idolatria uma igreja que não tolera o erro vindo de quem vier se um dia vier de mim Senhor que essa igreja não tolere o pecado se um dia vier de qualquer liderança que essa igreja não tolere a idolatria nos ajuda a viver em arrependimento Senhor para que possamos ganhar uns aos outros converter uns aos outros amar uns aos outros que aqueles de nós que vivem vidas duplas pai que o pecado oculto e escondido seja revelado que o Senhor revele por meio do arrependimento no coração dos Teus filhos que eles confessem que eles abram o jogo que eles busquem ajuda mesmo que o preço a se pagar seja caro é pouco diante de ter a Ti ajuda-nos pai se nós oramos em nome de Cristo amém